Fala aí seres humanos, Zeus aqui com mais um vídeo e dessa vez para continuar com o guia da Velix Hold Vamos falar agora do segundo boss, eu fiz hoje uma run a heart mode aí na live, foi um show de mortes Mas ajudou a fortificar aí o que eu vou falar no guia, então vamos nessa logo Esse próximo chefe é muito conhecido no Terra, já passou por diversas dungeons Se você não começou a jogar nesse patch, provavelmente você já passou nosso amigo Kessel em outros tamanhos e outras velocidades Mas a base de ataque dele é a mesma Tanto na normal mode quanto na hard, os ataques dele são bem lentos Então dá para você pegar o padrão tranquilamente e prestar atenção quando você tem que esquivar e quando você pode bloquear Para você que nunca teve contato com esse chefe antes, fique esperto para as horas que ele olha para a esquerda ou para a direita Porque são momentos onde ele vai olhar um pouquinho e logo em seguida vai dar um porradão girando Não é que você só precisa esquivar, o golpe vai ser sempre na direção em que ele olhou primeiro Então você só precisa se esquivar ou andar na direção oposta, que vai ser tranquilo de sair disso aí Até onde eu sei, todos os golpes que ele dá aqui, você pode dar a e-frame, pode esquivar ou pode bloquear tranquilamente Vamos falar agora dos ataques especiais dele No primeiro ataque ele vai concentrar umas pedras na mão dele, vai parecer que a mão dele vai virar um martelo E daí ele vai dar um porradão no chão, sempre mirando na pessoa que está com maior agro Então se o tanque estiver fazendo o trabalho direitinho, esse ataque sempre vai ser focado no tanque Você tem que tomar cuidado porque se esse ataque acertar as pedras que ele deixa no chão Ele vai destruir esse monte de pedras E você vai perceber mais para frente quando eu falar da mecânica chave desse boss Que essas pedras estarem no chão é de extrema importância para você Então você só vai deixar ele destruir isso aí se você tiver com muitas pedras no chão E elas estiverem atrapalhando a sua movimentação Mas caso contrário, tente condicionar esse ataque dele para que ele acerte em outro lugar e não nas pedras O próximo ataque é um laser, ele vai mirar também em uma pessoa aleatoriamente E vai ficar travado com a mira nessa pessoa, não importa o quanto ela se movimente Depois disso ele vai atirar um laser nessa pessoa que vai deixar um rastro no chão também E esse rastro vai ficar ali por um tempo e se você pisar em cima ele vai te dar dano É bom tomar cuidado também para não deixar esse rastro na direção de onde ficam as pedras Porque depois você vai ter que se esconder atrás dessas pedras E se o rastro estiver lá não vai ser legal você ficar tomando dano enquanto isso acontece No próximo ataque você vai perceber que ele vai criar uma pedrona com o corpo dele E vai aparecer uma área em volta dele, você percebe o tamanho da área que vai causar o dano E depois ele joga essa pedra no chão Você pode esquivar isso aí tranquilamente, dar o iframe E esse ataque eu acho que é o único que não dá para bloquear O próximo ataque acontece apenas na hard mode Ele vai soltar a mensagem This power is overwhelming E aí ele vai dar uma chicotada de pedra em uma pessoa aleatória no mapa E se esse chicote acertar alguma pedra que esteja no chão, algum montinho de pedras Ele também vai destruir as pedras Então você precisa tomar cuidado com esse ataque para também não destruir as pedras Que são a chave da mecânica que eu vou falar logo em seguida Tem um ataque dele onde ele vai dar um pulo e vai descer com um monte de pedra E essas pedras que ele vai bater no chão elas vão ficar ali São essas pedras que eu mencionei até agora Mencionei que tem vários ataques que destroem essas pedras E é muito importante que você sempre deixe pelo menos um bolo de pedra desses Porque a última mecânica que eu vou explicar depende disso E se não tiver nenhuma é o wipe, não tem o que fazer Na normal mode basicamente o que pode destruir essas pedras é aquele ataque dele, martelo Que a mão dele fica como um martelo e ele dá um porradão no chão Na hard mode é diferente porque qualquer ataque dele pode potencialmente destruir um bolo desse de pedra Então é bem interessante que o tanque já se acostume a sempre estar movimentando o boss para longe das pedras Porque na hard mode certamente isso vai ser fundamental Em uma variação desse ataque em que ele pula e coloca as pedras no chão Ele vai soltar a frase You are no fun anymore A diferença disso é que ele vai mirar em uma pessoa aleatória com agro secundário E vai fazer a mesma coisa Ele vai pular e vai descer com essa pilha de pedras que vai ficar no chão Mas é em uma pessoa aleatória Mas o funcionamento é o mesmo E aí vem a mecânica que é tão importante Ele vai soltar a frase Be gone and never come back Você vai reparar que o ataque dele vai atingir toda a área E você tem mais ou menos uns 6 segundos para correr para trás de uma pedra Você vai reparar que existe uma linha azul Que é onde você deve ficar Procure essa área azul que fica atrás das pedras E fique ali até ele terminar o ataque Se você não conseguir ele vai te causar muito dano O suficiente para você morrer instantaneamente E por último nós temos o ataque que ele vai começar com a frase Ah, away with you E aí o que vai acontecer? Todas as pedras vão detonar e explodir causando um ataque em área Esse ataque não pode receber o iframe Você tem que correr o mais rápido possível Na normal mode cada hit causa 60k E na hard mode cada hit causa 200k Então por isso que é interessante você gerenciar Às vezes você tem um monte de pedras no campo de batalha Não é interessante Mas também não pode ficar sem nenhuma Então você tem que gerenciar isso para ficar o suficiente Para você conseguir escapar da mecânica E não muitas para você não morrer na hora que todos esses aí detonarem E com isso a gente finaliza as mecânicas do segundo chefe Então é isso galera Acho que com isso a gente cobre as principais mecânicas aí Desse segundo chefe da normal mode e hard mode da Velox Hold Se eu tiver esquecido alguma coisa comentem aí A gente desenrola nos comentários Não deixem de seguir a gente no twitch.tv Estou começando a fazer lives agora com frequência Finalmente com a internet decente Só que as lives vão ser todas lá no twitch Então o link está aí na descrição Sigam a gente lá Fiquem de olho também nas redes sociais Que por enquanto é onde eu vou avisar das lives Ainda não defini dias exatos Então sempre que eu for fazer Vou avisar no twitter, no facebook, no grupo, na porra toda Então sigam aí Os links estão na descrição do vídeo também Aguardem o vídeo do terceiro chefe aí Que vai sair em breve E é isso Quem quiser curtir, compartilhar, assinar o canal Ajuda demais como sempre essa parada Aquele abraço e fui!